Isso, isso, isso. Na entrada 1, na 2, você vai direto. Um pouco pra frente. Já tô indo pra lá já. Fala te lá, Pedro. Na verdade, eles falam que há águas pro viagem, mas na verdade só esgoto que cai, sem contar os rios que desembarcam nessa lagoa, né, sem tratamento. Eles falam que ia botar tratamento, até hoje não fizeram nada. Aqui atrás, justamente, é perto da mortalidade de peixe, justamente é perto onde vai ser construído o novo parque olímpico, né, na barra aqui. Quer dizer, vocês não tomam a providência, como é que vai ser esse parque olímpico? Tchau, tchau.